Primeiro passo é você acessar a Play Store, para isso você vai arrastar de baixo para cima, vai procurar em ordem alfabética pela Play Store e na tela inicial da Play Store o que você vai fazer é escrever pelo nome aqui WhatsApp, ou WhatsApp Beta, você pode escolher o que for melhor para você. Para mim, está vendo que ele não está aparecendo no WhatsApp Beta? Isso é pelo seguinte, porque você precisa de entrar na versão Beta primeiro. E o que você tem que fazer? Com essa tela aberta, você vai clicar aqui no link na descrição desse vídeo, e aí eu vou mostrar para você o que você precisa fazer, independente se você está usando o Android ou até mesmo o iPhone, eu estou deixando o link aqui na descrição, você vai dar um toquezinho, ele vai direcionar aqui para o seu navegador, você vai selecionar essa caixinha aqui, ele vai carregar para você, vai perguntar qual e-mail do Google que você está usando, você vai marcar esse e-mail que você está usando e vai rolar um pouquinho, olha aqui, vai tentar entrar como testador beta, está certo? E aí pronto, se ele der essa mensagem aqui para você, quer dizer que você conseguiu entrar. E aí é só você ir atualizando, se você tiver dificuldade, você atualiza a página e tenta de novo, atualiza e tenta de novo, até você conseguir entrar, está certo? Feito isso, o que você precisa fazer? Você vai voltar lá na Play Store, vamos sair daqui, vamos ir para a Play Store novamente, e aí você vai fazer a consulta, vou dar um passinho para trás, e aí vou fazer a consulta, mais um passinho para trás, vou consultar pelo nome WhatsApp beta, está certo? E aí eu faço essa consulta, dou um clique aqui no nome do WhatsApp, você está vendo que o meu não está mostrando como beta, o que pode ter acontecido aqui? Se você entrou como WhatsApp beta, e dá para você ver aqui no meio, mais ou menos, se você entrou, aqui não está, aqui ó, inscrição beta está em andamento, então a questão é essa, enquanto a inscrição para beta está em andamento, você não consegue baixar o WhatsApp beta, está certo? Então você vai aguardar alguns instantes, às vezes uns 30 minutinhos, e você tenta novamente aqui procurar pelo WhatsApp beta, está certo? Você pode ficar com o WhatsApp comum instalado, que assim que ele achar, ele entender que você já é beta, está vendo aqui ó, que ele ainda está falando que está em andamento, vamos fazer o seguinte, vamos fechar isso aqui, fechar isso tudo aqui, e vamos abrir de novo, mas enquanto ele fala que está em andamento, ele não vai achar a versão beta, assim que concretizar, né, o que você vai fazer? Ele vai falar que tem uma atualização, e você vai fazer a atualização, está vendo? Está em andamento, isso por que está acontecendo aqui agora? Atualmente existe um bug, tá, no WhatsApp beta, então para resolver esse bug, é só você desinstalar, não precisa sair do beta, desinstala, instala de novo, só que está todo mundo saindo do beta, entendeu? Então você vai querer voltar, obviamente, né? Então eu estou deixando essa dica aqui para quando você quiser voltar, se você está passando por esse bug, mas para resolver, só desinstalar o beta e instalar de novo, que já resolve, está certo? Então, é bem tranquilo, aguarda, tenta, se você não conseguiu entrar de uma vez, já instala de novo o WhatsApp normal, e aguarda que ele vai te dar a atualização, quando ele te der a atualização, você atualiza, tá bom? Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, e se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar, eu sou o Tiago, te vejo no próximo vídeo.